Oi gente, meu nome é Gabriela João, meu nome é Dilma Ribeiro e você é do canal Gilmar Duas Filhas Então gente, antes do vídeo começar eu queria falar pra você se inscrever no nosso canal do TikTok e aqui do Youtube É o mesmo nome daqui do Youtube, Gilmar Duas Filhas Se inscreve aqui porque agora a gente vai postar vídeo todo santo dia E pra você se inscrever né, pra não perder nenhum vídeo né, pra ajudar a gente aí também E assim gente, vamos começar a brincadeira É assim, você vai colocar uma coisa ruim aqui e uma coisa boa, por exemplo Ah, eu vou pegar ovo, vou quebrar o ovo e vou colocar aqui Aí eu vou pegar uma coisa boa, sei lá, aí eu coloco aqui, aí eu tenho que escolher um desses dois Aí não vai ter uma coisa ruim e uma coisa boa Aí se eu pegar ruim eu me dei mais, se eu pegar ruim eu me dei bem Então vamos lá, aqui eu vou começar colocando as coisas Aí você começa, vai lá Vira de costas, você acha que você vai olhar? Calma aí, deixa eu ver aqui Uma coisa pra eu colocar Oh, tá olhando aí que eu tô vendo Não vale olhar papai Não vale olhar Calma aí Calma aí, tá? Calma aí, tá? Calma aí 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 Pronto? Não. Demora, meu filho. Você acha que é assim rápido? Opa! Não é possível. Você ainda não sabe o que eu estou colocando. Agora ele já falou, né, gente? Acho que foi isso. Opa! 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 Você está tentando olhar. Pode olhar! Então... Qual você vai escolher? Ah, eu acho que vou no... Eu vou no dois primeiro, né? Pelo barulho que você fez lá. Você deu uma coisa boa. Vou nesse primeiro. Pode ser? Pode, vai. Tomou vinagre! Tomou vinagre! Tomou vinagre! Se deu mal, hein? Nossa, Gabriela! Nossa, você perdeu uma coisa boa. É Guaraná, pai. Você perdeu. Nossa, um vinagre puro. Que vinagre puro. Tá, agora você é que faz pra mim. Não é pra ser mal. Tá bom. Vai lá. Entendeu? Não deixa ele levar pra mim. Você vai sair. Só pode falar que você vai sair, tá bom? Não? Tá bom. Não purchase? Ah, nãoета? Não, você faz correr? Abre o óculos A gente ficou pequenininho aqui Azuis, olha lá o que eu estou agora A gente fica demorei A gente fica demorei A gente fica demorei A gente fica demorei O que é que a gente fica demorei A gente fica demorei A gente fica demorei Eles ficam demorei Oh! Oi! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Hold on! você escolhe qual vai ser o primeiro ai gente deixa eu pedir essa energia espada de chuva eu não lembro aquele vinaigre ali ele está mesmo tudo que você beber tem de molir tem de molir? é nossa eu não quero isso por que você não paga o vinaigre? não você vai dizer qual você vai? ai nossa gente esse aqui esse aqui tem certeza? tenho tenho vinaigre o que eu quero? ajo nossa corta gente eu só troquei os copos peguei o copo daqui passei para aqui então ela toma me gostou? não por que você fez com ele então? não então vamos lá agora você eu posso com você meu filho pode virar pregaste para o seu aparite levadinho não pode olhar não é é horrível é é horrível calma aí não opa estou de olho não já sei não vale olhar estou vendo o que você está fazendo aí? estou vendo o que você está fazendo aí? não nem coloquei a coisa ruim ainda não não demora não é nem não 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 vou ter que colocar mais outro pena para ele outro pena vou ter que colocar mais Gó mandou? Gó queimbra Gó queimbra Acho que é aqui? Vá queimbra? Não Vá queimbra Gó queimbra E alguma coisa Gó queimbra Não tem só Gó queimbra Gó queimbra Gó queimbra Gó queimbra E a gente também ganhou E aí, gente, eu vou nesse ou nesse? Então, pessoal, eu estou achando, deixa eu ver o que é a pílula ali, ela deixou uma água, ela deixou uma água, de pista, eu posso pirar o dedo nesse copo aqui? Não, eu não acredito, mas é vinagre, eu não acredito, é vinagre, eu não acredito. Ai, eu vou pegar com esse aqui, ah não, seu chato, você pegou água, você pegou uma coisa boa, gente, está engasgando, isso aqui era água com pimenta, mas se não, tudo ruim, tudo ruim o tempo todo, vai, não, vai, não, vai, se é uma coisa ruim, uma coisa ruim, você tem que escolher, tá bom, gente, a água acabou, olha que pena, eu enchei, não, não precisa de encher, deixa a pena, grabe só isso, gente, então, olha, gente, gente, tem uma coisa aqui que ainda não foi usada, é que na prática eu vou usar o aqui, aham, você pode achar meu óleo, pode colocar, pode colocar, não estou vendo não, não, vai lá, tem meus olhos, eu não estou vendo, Gabriela, vai lá, Gabriela Estou pegando os lados Estou pegando os lados Ah não, pera aí Eu vou pegar meu arroz de novo Ah não, pera aí Eu vou deixar Não, eu vou pegar Gabriela Ah não, eu vou deixar Está demorando demais Vanda logo Já foi? Vai olhar? Espera Por quê? Gabriela Não fale Espiona Ok, beleza Foi? Foi, então vai Ai, você ficou muito medo Tem um bom e um ruim, não é? Tem um ruim Não tem um ruim Enrique Não tem um ruim Não tem um ruim É É Agua Uh! Uh! Uhhhh! Uhhhhh! E aí Uhuru Ela Foi Certo? Parece que ela adivinhou Eu fiz de conta que eu mudei os copos Mas eu não mudei, entendeu? Deixei no mesmo lugar. Ah, o que é esse vinaigrezinho aqui? O que é esse vinaigrezinho? Eu achei que ela ia desse aqui, mas ela não foi. Então, tá valendo. Beleza. Agora vai, minha filha, é sua vez, querido. Não, deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver, extra, extra, não fique de fora dessa. Pronto? Ué, o que é isso? O que é? O que é, não faz? Nem com mais sobrancos. E você já vai querer? Ô, ele tá valendo bem aqui. Dá vontade de bater, meu, acho que ele já é muito mais. Tô de olho. Gente, tô vendo ele. Vou gostar. Não. Ai, peraí. Peraí, não, calma aí. Não, 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 não. Daqui a pouco, escutou o seu fumar? Daqui a pouco. Daqui a pouco. Gente, ele já viu. Ô, essa é a doida não fez. Não tô acreditando que não vai alcançar. Eu não tô acreditando nisso, eu vou ter que enxergar a garrafa de água. Ele vai olhar aqui. Não precisa, Gabriel. Mas eu preciso da água. Dá um copo cheio aí. Ih, assim, tá bom. É, gente, não tem que ser cheio de água, né? Porque não. Não? Não. Quase tudo. Peraí, gente, pode pôr uns que mais um pouquinho. Meu Deus, agora tá quase tudo. Gente, a barulha que tá nessa mesa, vocês não me lembram assim. Pode virar. Ah, agora você vai dar uma chuva. Au, au. Deixa eu ver, Lila, agora o que você tirou dali? Opa! Gente, vai, gente. Posso não? Não. É, A, B, C, D. Vai. É, F, G, H. Oi, gente. Alvo com vinagre! Alvo com vinagre! Alvo com vinagre! Gente! Não! Gente, Alvo com vinagre! Gente, ele vai cuspir! Gente, ele tá cuspindo! Gente, ele tá cuspindo! Não dá, tá, hein? Alvo com vinagre! Passa... Isso foi muito bom. Ah, deixa eu colocar água aqui. Tá daqui, W. Paquinho! Agora você ficou pesado. Gente, agora eu vou afrontar uma... bacana! Eu também Vai, pode ir, eu não estou bem Calma, pode ir, eu não estou bem Beleza Nossa senhora Ela ficou muito pesada Gabriela, não pode virar, tá? Gabriela Oi, estou bem aqui Estou te vendo Vou pegar uma cadeira para mim Por que você está olhando? Eu estou olhando Eu não estou olhando Eu não acreditei que você tem dois ovos Por que eu ia? Não consegue, não pisar o ovo Nossa senhora Eu não sei Gente, mas agora Ela vai pagar Ai gente Meu Deus Não pode ser duas coisas ruins Vai pagar caro Muito caro Gente Gente, eu te conheço Gente Gente Eu estou acendo o barco Muito barco Muito barco Pronto Pronto, Gabriela Olha meu Deus Eu estou entalada aqui Olha minha cerveja Então vai lá Ai gente Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Não, não Você não tem que ter nada aí não Viu? O que eu estou vendo aqui, gente? O copo de ovo não está aqui O copo de ovo não está aqui E tem o ovo ali Esse cimento está meio frisito Eu não estou gostando mais disso Você está entendendo? Espera aí Isso aqui Não está assim Gente Gente, eu estou vendo que ele colocou algumas coisas ruins, gente 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 Vai, Gabriela Ai, gente, eu estou indo nesse vídeo Ai, meu Deus Unido, unido, desame, um ver O sorvete colorido foi parar em você Mas a mamãe mandou eu escolher este daqui Mas como eu sou demais Eu escolhi este daqui Se lascou Então vai Não, Gabriela É amarelo Não, não Tem que Gente Olha logo Você pode mudar Dá tempo ainda Gabriela Você pode mudar Não Pois é? Nossa Que sorte a minha E ele ainda esconde os copos sobre o machacão Ela foi muito esperta Aliás, não Ela deu sorte, né? Ah, eu posso trocar canudo? Os canudes do lugar? Pode Tá bom então Agora você vai ver? Então, ó Aqui tem 5 Vai utilizar 4 Então Ai, se você colocar o canudinho no lugar que não tem nada Você não come nada Bebe nada Vamos lá Pode mudar tudo de novo Não, gente Espera aí que eu vou fazer uma coisa Ah, calma aí Ah não, Gabriela É coisa de nada Coisa de mulher É nada Ai, gente Pior que ela ficou Aí Vamos lá Aí Não vai Vira Vem tá vendo? Vem tá vendo? Vem tá vendo? Tá vendo? PAUL Vem tá vendo? Oi como é? você não ta com as coisas? chaval pronto? se quiser pode mudar a casa de lugar se você colocar o de novo pra mim eu quero bater mais ou eu abri meu cabelo o paio falou pra cima meu amigo tava vindo um cabelo ontem Então, qual que eu vou? Esse ou esse? Ele tá olhando na câmera, não faz! Ele tá olhando na câmera! E ele tá olhando na câmera! Vai, escolhe! 1, 2, 3 e 4! Escolhe, Nilma! Você tava fazendo isso o tempo todo, Nilma! Agora que eu percebi que tava vendo lá! Não! Não, mãe! 1, 2, 3 e 4! Isso é absurdo! 1, 2, 3 e 4! 1, 2, 3 e 4! Gente, ela tá olhando na câmera! 1, 2, 3 e 4! 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 Mal decisão! Esse ou esse? Não! Esse ou esse? Não! Esse ou esse? Não posso! Eu ia na câmera! Não correi, não! Ah! Uhul! Vai! Você faz a voz! Ele é meu na câmera! Pera aí, deixa eu colocar meu óculos! Gente! Olha ali! Dá pra ver na câmera! Eu não sabia! Pois é! Ela sabia o tempo todo! Gabriela! Vai! Vai! Já sei! Gente, agora vai ser a última rodada que ele vai fazer pra mim! Tá? Aí vai acabar o vídeo! Veja o que eu fiz! Vai! Vai! Não! Não! Você não quer ver não! Não! Pera aí, gente! O que eu vou fazer? Vou mudar esse! Espera, Gabriela! Eu tô dançando! Vou mudar esse! De nada! Eu vou... Vai colocar esse aqui! Gabriela! Oi! Estou bem aqui, no sapete! Gabriela! Eu voumentation! Tchuz! 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 Essa é a mão de fora Oi Pode ir? Pode Você não perdeu uma Dá licença, deixa eu escolher o meu Não, escolhe Não Eu não perdi Eu não perdi Ai, gente Ela olhou pelo buraquinho Não, Gabriel, não pode ir Ela olhou pelo buraquinho Tem um buraquinho aqui perto do Carudinho O que ela fez? Ela colocou os zoinhos aqui Não, tem que estar tomando Não, gente Trapaceou Não valeu, tá? A gente vai fazer a próxima E vai ser a última rodada Uma rodada extra Não, não Você Você vai tirar Você vai beber de novo Você vai ter o buraquinho Logo, encosta Encortei Gabriel, não, não está valendo Não Já me peguei o ovo já Já me peguei de novo Eu também já peguei Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não E quase ovo Gabriela Oi Tô bem mais feio Gabriela Oi, criança Gente, ele é um criança Você vai brincar Ele vai se irritar Ele vai se irritar Vai ser a criopla Ele 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 Pronto Pronto Senta Deixa ele te olhar O meu Você Aqui Pesta da caminhada Você não vai olhar Você Não vai olhar Você não vai olhar Você não vai olhar Não fale Não fale Não fale Não fale Não Eu tenho que ver Como que eu sei Gente Ela está passeando Gabriela Não, não Eu vou pegar esse caminhão Aqui Tira a mão Deixa eu ir Não vai Gabriela Eu vou pegar Não, esse aqui Não, aqui Não Esse aqui Está vermelho Eu vou encerrar A brincadeira Gabriela Está passeando Não, não Tirei Essa aqui Que eu quero Espera aí Tirei Que é Esse aqui Que eu quero Não Ela vai perder Ela vai perder Gente Não valeu Vai ter a próxima Vai Ela trapaceou Não Não pode Está errado Então não pode Então vai ter a próxima Tá bom Aqui Delícia Então Pessoal Se inscreveu e inscreveu no canal Inscreve no canal lá Deixa o like A gente vai postar um vídeo todo dia Agora Tá Pelo menos Pelo menos uns 3, 4 semanas Eu garanto Que a gente vai postar Beleza E a gente está com as ideias ótimas As ideias bacanas Então Escreve lá Não perde Vai ser muito bom Obrigado E até O próximo Até o próximo Tchau 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 Gente Até a próxima Obrigado Beijo